Antes de começar esse vídeo, já gostaria de te pedir uma grande força para a gente continuar com esse canal. Se você gostar do vídeo, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho. E se você quiser dar uma força para a gente, compartilhe ele com os seus amigos. Ah é, e tem a nossa fanpage no Facebook. Se você quiser curtir, o link está aí na descrição. Se você quiser curtir, o link está aí na descrição. Eu vou lutar com você. Kakaroto, sou eu. Sim, você é o príncipe dos Sayajins e sei como você é orgulhoso. A única coisa que me resta fazer é arriscar. Mesmo que eu não consiga derrotá-la, acertarei um golpe. Você está só ao pó da rabiola, todo ferrado. Não banca o herói, não. Se tentar me impedir, terei que derrotá-lo. Pode parar. Nem vem que não tem. Vambora! Não fale comigo desse jeito! Eita, mocinho ocupado. Ata! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e clica aí no sininho. É. Tchau, tchau. Não fale assim, Vegeta. Hum. Que ele ainda não mostrou toda a força que tem. Essa pessoa é realmente poderosa. Hum. É uma brincadeira? Como pode existir um cara assim? Por acaso é um extraterrestre? Não, Vegeta. É apenas um terráqueo. Um terráqueo? É um humano comum e normal. Muito interessante. Ô. Tá fazendo o que aí? E aí? Já terminou a conversa? Ter um herói classe A, Rank 1, vindo aqui pra te esmagar é uma honra. Você é um cara irritante. Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Eu sou o guerreiro, sai aqui! Eita! Você é umusão segundo. Eita! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, dá uma forcinha também para dois canais de dois parceiros meus. Aí na descrição eu deixei o link do canal A Vida de Felp e o Arcade. Dê essa força aí, visita o canal dos caras e dá uma força para eles lá. Valeu, muito obrigado.